Vamos até Paranaíba porque a Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta terça-feira o novo boletim epidemiológico COVID-19. Paranaíba registrou mais de 50 casos da doença em uma semana. Alex Santos. Paranaíba registrou em uma semana 51 novos casos positivos de coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. O município está na vigésima posição dos municípios que mais registraram casos positivos em uma semana. Ao todo, são 8.315 casos registrados durante a pandemia, conforme o boletim. A nível estadual, os números de novos casos de coronavírus continuam a aumentar aqui no nosso estado, assim como o registro de óbitos pela doença. As informações seguem em estabilidade no nosso estado. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta terça-feira o novo boletim epidemiológico da COVID-19 que registrou na última semana 4.090 novos casos da doença e 28 óbitos aqui no nosso estado. Ainda conforme o boletim, de 5.101 casos ativos no Mato Grosso do Sul, 36 são de pessoas hospitalizadas, 23 estão em leitos clínicos e 13 em leitos de UTI. A taxa de ocupação de leitos UTI-SUS adulto por macro-região de internação é de 62% em Campo Grande, 57% em Dourados, 65% em Corumbá e 40% em Três Lagoas.